Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Confiando no Senhor, iniciamos na noite desta quinta-feira o programa Boa noite, meu Jesus Com o Salmo 32 rezamos No Senhor, nós esperamos confiantes porque Ele é nosso auxílio e proteção Por isso, o nosso coração se alegra nele Seu santo nome é nossa única esperança Estamos inteiramente dedicados a Deus Nossa confiança está nele E por isso, nós podemos nos alegrar Não de uma alegria passageira Mas da verdadeira alegria que só Deus tem a nos oferecer Nesta noite, nós estamos mergulhados na alegria Que vem do Senhor E confiando nele, nossa única esperança Rezamos em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Anjo da guarda, minha doce companhia Não me desampare nem de noite nem de dia Até que me entregues nos braços da Virgem Maria Sob a proteção de nosso anjo da guarda Ao encerrar esta quinta-feira Ouçamos a palavra de Deus Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios Capítulo 9, versículos de 9 a 14 Com efeito, está escrito na lei de Moisés Não porás mordaça no boi que está debulhando Ora, será que Deus está preocupado com os bois Ou estará falando de nós? De fato, é em nosso favor que isso foi escrito Quem lavra a terra, lavra na esperança da colheita E quem debulha, debulha também na esperança de ter a sua parte Se semeamos em vós os bens espirituais Será demasiado que colhamos dos vossos bens materiais? Se outros gozam desse direito em relação a vós Por que não nós, com maior razão? No entanto, não fizemos uso desse direito E suportamos tudo Para não criarmos nenhum obstáculo ao Evangelho de Cristo Acaso ignorais que os que servem ao culto São alimentados pelo culto? E que os que servem ao altar Participam do que é oferecido sobre o altar? Assim também, o Senhor ordenou aos que anunciam o Evangelho Que vivam do Evangelho Palavra do Senhor Graças a Deus Neste trecho, São Paulo fala Que todos os que anunciam o Evangelho Especialmente os ministros da igreja Estes têm o direito de receber deste anúncio O sustento para suas vidas Por isso termina a leitura dizendo Que os que anunciam o Evangelho Que vivam do Evangelho Mas São Paulo, livremente E para não ser um peso a ninguém E por seus motivos particulares Decidiu trabalhar para se sustentar Ele então construía tendas Mas isto é uma exceção E ele afirma nesta leitura Que todos têm o direito Especialmente, é claro, aqui os anunciadores do Evangelho De viver deste anúncio É claro que não vamos receber Grandes e grandes recompensas neste mundo Nós esperamos a recompensa do céu Mas devemos ser ajudados Por este próprio anúncio E assim, os que anunciam o Evangelho Sejam sustentados Pelas comunidades as quais eles anunciaram Vamos agora fazer o nosso exame de consciência Disse Jesus Amai-vos uns aos outros Como eu vos amei Tenho ajudado materialmente Com a evangelização E o apostolado Sou atento Às necessidades de meus irmãos e irmãs E vos, ó Virgem Maria Dá-nos a benção também Vê-la e por nós esta noite Boa noite, minha mãe Nesta quinta-feira Unidos na paz E inspirados na promessa de Nossa Senhora A Santa Matilde Rezemos as três Avemarias Pedindo a perseverança final Até o último dia de nossas vidas E que Maria, nossa Mãe Nos livre de cair em pecado mortal Pelo poder Que o Pai Eterno te concedeu Ó Maria Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pela sabedoria Que Deus Filho te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Por vossa conceição imaculada Ó Maria Ó Maria Purificai nosso corpo E santificai nossa alma Oremos Ó Deus Que iluminais a noite E fazeis brilhar a luz Depois das trevas Concedei-nos passar esta noite Livres do tentador E ao raiar um novo dia Dar-vos graças em vossa presença Isto vos pedimos por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor Jesus Cristo Esteja contigo Para te proteger Esteja à tua frente Para te conduzir E atrás de ti Para te guardar Olhe por ti Te conserve E te abençoe Nesta noite Amém E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça para sempre Amém Com Deus me deito Com Deus me levanto Com a graça divina Do Espírito Santo Abençoada a noite A você E sua família Boa noite Meu Jesus Quero agora Despedir-me Boa noite Meu Jesus Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Obrigado.